Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal, começando mais uma rotina do Desafio dos 30 Dias por aqui. E a rotina de hoje tá recheada de exercícios pra agilidade, pra quem gosta de fazer saltos e pernas altas, enfim, mas precisa de mais agilidade. Então já deixa like no vídeo, se inscreve aqui no canal e me segue no Insta, que é arroba-lucorte. Bora começar! Lembrando que é sempre importante tu já começar a rotina aquecido, então vou deixar nos cards dois vídeos de aquecimento que eu já fiz esse mês aqui do Desafio dos 30 Dias pra vocês fazerem antes dessa rotina. E a rotina de hoje, gente, ela pode ser feita inteira, assim que nem eu tô fazendo pra vocês, ou vocês podem escolher os exercícios principais e incluir na rotina de vocês. Eu comecei dando uma leve aquecidinha, mas lembrando que é super importante fazer um aquecimento completo antes. Então eu fiz ali alternando os braços no chão, agora eu tô soltando o meu quadril, primeiro eu fiz a perna na frente, elevando ela no peito 8 vezes com cada perna. E agora eu tô fazendo do lado, passando o joelho por trás do braço, como se o meu braço fosse encostar lá no meu sovaco. Fiz 8 vezes com cada perna também. E por fim eu vou fazer levando o joelho no peito, no lado e desce. É pra soltar mesmo, não precisa se preocupar muito com a técnica. Levanta o joelho até onde tu conseguir e solta esse quadril. Lembrando que é uma rotina pra dinâmica, então todos os exercícios são bem rapidinhos mesmo. Pode ir tentando fazer junto, mas vai no teu ritmo. Agora eu vou me deitar e eu vou fazer gramatumas bem rápidos. Eu sempre dou uma medidinha ali no espaço pra ver se eu não vou chutar algum móvel, né? Eu vou fazer o mais rápido possível 8 gramatumas na frente com a perna direita. E logo em seguida, sem dar muita pausa, eu já faço com a perna esquerda. O mais rápido e o mais alto que eu conseguir. Aí respira fundo e eu vou virar de lado e vou fazer a mesma coisa ao lado. Então eu deitei de ladinho, prende o abdômen pra não cair, mede ali o espaço pra não ter perigo de chutar nenhum móvel e bora pros gramatumas. Bem rápido e bem alto. E virei pro outro lado e vou repetir a mesma sequência. É normal que tu tenha mais facilidade com um lado que o outro, mas a gente tem que trabalhar as duas pernas de forma igual pra deixá-las mais parecidas possível e não supercarregar nenhuma delas. Agora relaxou, dá pra dar uma respiradinha, porque já comecei a suar, gente, nem tava tão quente nesse dia, mas essa é uma rotina mais puxadinha mesmo. Agora eu vou me sentar e a gente vai fazer um abdominal, que também vai ter trabalho de pernas. Eu vou cruzar uma perna em cima da outra, vou descer um pouco as costas e subir as duas pernas do chão e vou fazer como se fosse um cabriole, oito vezes com a perna na frente. Depois eu vou abrir e fechar cruzando as pernas oito vezes. Mais oito cabrioles agora com a outra perna em cima. E mais oito cruza-abre. Aí eu descansei um pouquinho, tirou um tempinho pra relaxar. E a gente vai fazer essa sequência no total de três vezes, então ainda faltam duas. E bora pra segunda sequência. Oito vezes em cima. Oito vezes cruzando. Oito vezes com a outra perna. E essas cruzadas de perna é pra fazer o mais rápido possível também, tá? Nada de moleza, vamos lá. Relaxou, respira fundo. Aproveita esse tempo aí pra tomar uma aguinha, se hidrate aí que nem eu fiz. Gente, eu até tive que ligar o ar-condicionado, porque eu tava morrendo de calor. Mas é isso aí. Bora lá, galera mulheres. Agora vamos pra terceira série. Lembrando de prender bem o abdômen, não entortar a coluna, então não pode ficar corcunda. A gente tem que ficar com as costas bem retas, inclinadas assim, fora do chão, mas sem ficar corcunda. E relaxou. Pro próximo exercício, tu vai precisar de um apoio. Pode ser uma barra de balé, mas também pode ser uma cadeira, a janela, uma mesa, o que tu tiver aí na tua casa. A gente vai só precisar apoiar o braço mesmo. Tem que ser então um apoiozinho firme, pra tu não se desequilibrar. A gente vai fazer oito pontês gramatumãs, com a perna na frente, o mais rápido possível, né? Essa parte vocês já pegaram. Então, o pé mal encosta no chão e já sobe. Encosta e sobe, encosta e sobe, nada de atarrachar o pé lá no chão, o assento é em cima. Eu vou fazer oito vezes com cada perna. Primeiro na frente, eu sempre dou uma medidinha no espaço pra ver se eu não vou chutar nenhum móvel. E bora lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a perna ao lado. Aí eu virei de frente pra minha barra, tu pode virar aí de frente pra tua cadeira, pro que for. Ou pode segurar de lado mesmo. Fiz oito vezes com a perna direita, e agora oito vezes com a perna esquerda, pontei e sobe. Puxa as costas pra cima, joga essa perna bem rápido. Talvez a tua perna não suba tudo que ela pode subir normalmente, mas a intenção mesmo aqui é a agilidade, tá? Não é tanto a altura da perna. Então faz o mais rápido possível até onde tu conseguir. Pra finalizar, vamos com a perna em arabesque. Eu virei novamente de lado, me di um espacinho ali atrás pra ver se eu não ia chutar o sofá, né? E vamos ali oito pontês rapidinhos, só encostando o pé no chão e subindo bem rápido. Virou pro outro lado, e vamos fazer com a perna esquerda. Relaxou, dá uma respirada, volta pro corpo que te pertence. E agora é o último exercício. Gente, vamos lá, que vocês estão chegando no fim. Se tu aguentou até agora, eu tenho certeza que tu vai conseguir fazer até o final. É uma rotina bem curtinha, bem enxuta, né? Mas ela é bem pesada, então se tu não conseguir fazer ela inteira, também não tem problema. Pode incluir esses exercícios numa rotina mais calma também, pra não ficar tão puxado assim. Se hidrate, tá? Tem que estar sempre tomando água mesmo, pro nosso corpo aí se recuperar. E agora vamos para o último exercício. Eu vou fazer um passe bem alto e puxar minha perna lá na frente. Se não consegue pegar no teu pé, não tem problema, pega onde tu conseguir. Com plié na perna de base e flex no pé de cima, eu vou soltar essa perna e vou fazer oito insistênciazinhas bem curtinhas pra essa perna lá em cima. Aí eu estico tudo, a perna de base e o pé lá de cima, e vou sustentar por oito tempos. Aí desce devagarinho, sem despencar essa perna. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a perna ao lado, mas calma, respira fundo e vamos lá. Puxou passe, puxou a perna, soltou com plia na base, cuida o alinhamento do joelho pra ele não cair pra frente e oito insistências rapidinhas com a perna lá em cima. Respira fundo. E agora a gente vai fazer tudo pro lado esquerdo. Como eu falei pra vocês, é super importante a gente trabalhar as duas pernas de forma igual. Então eu puxei a minha perna lá em cima, com plia na perna de base, flex no pé de cima e vou fazer oito insistências curtinhas. Estica tudo e sustenta lá. E relaxou. E agora com a perna ao lado. Força que já tá acabando. Eu acredito em ti. Fez um passe, puxou a perna do lado, plia na perna de base, flex em cima e oito rapidinhos estica, sustenta, aguenta, vai lá e relaxou. Agora sim, pode descansar. Eu espero que vocês tenham gostado da rotina de hoje. Se vocês estão acompanhando o desafio dos 30 dias, já deixa muito like no vídeo, ativa as notificações aqui no canal e se inscreve pra não perder. A gente tá na reta final do desafio. Vocês podem enviar as fotos de vocês de flexibilidade pro meu e-mail contato.lucorte.com e o último vídeo dessa série vai ser reagindo à flexibilidade dos seguidores. Então, manda um textinho lá se apresentando, manda as tuas fotos que eu vou ficar muito feliz em poder reagir. Um super beijo pra vocês e até amanhã! Tchau! 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 Tchau!